No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre a resposta do Soares, sobre a possível proposta do Inter Miami por ele, o que ele falou, como é que tá a situação atualizada agora E também tem mais um jogador que poderia estar de saída, que na verdade, grande parte dos dirigentes, dos bastidores do Grêmio, estão confiantes de que pode acontecer uma grande saída no time do Imortal Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês da NTG Imports Ô no tag, o que é isso? NTG Imports, camisas de time de seleção, time estrangeiro, camisa retrô, tem de tudo Ah, mas eu não encontrei a camisa lá do Barcelona, do Manchester City Cara, tem, não todos os modelos no site, mas é que tu não encontrar por lá, tu pode entrar em contato pelo Whatsapp ou pelo Instagram, que eles conseguem qualquer uma pra ti E lembrando tá, cupom no tag, tu tem 5% de desconto em qualquer compra E se tu quiser mais, tu pode usar o cupom COMPRE3LEVE4 Que tu vai botar no teu carrinho ali, vai adquirir 4 camisas E ele vai tirar o valor de uma Ou seja, tu vai ganhar aí uma camisa e vai pagar apenas 3 Então vai lá na NTG Imports que tu não vai te arrepender E o frete é grátis não só pro Brasil, é pro mundo todo, beleza? Então vai lá e não perde de comprar uma camisa ou pra ti, pra tua namorada, namorado, pai, mãe, filho Enfim, vamos lá então pra informação Primeiramente vamos falar sobre Luizito Soares, que isso aí pegou todo mundo de surpresa O Inter Miami aí contratou o Messi E com isso surgiu a ideia, né, do Inter Miami de levar o Soares Que eles já tentaram uma outra vez, né Do próprio David Beckham, dono do clube, tentou levar o Soares antes de assinar com o Grêmio Ele não quis ir pro Estados Unidos, não quis ir pro Inter Miami naquele momento Preferiu ouvir o Grêmio E aqui está o Luizito Soares Com isso, Luiz Soares hoje, então, teve que, né, responder as perguntas que foram feitas Referente a uma possível proposta do Inter Miami para ele E lá num jornal uruguaio, que fez a entrevista com o Soares Perguntou ali pra ele como é que está aí a questão, né, dessa proposta do Inter Miami Se teria alguma possibilidade E ele falou que é falso, é impossível Estou muito feliz no Grêmio E tenho contrato até 2024 Ele afirmou sobre isso Ele afirmou que não sairá do Grêmio, cumprirá o seu contrato E está muito feliz aqui, obrigado E vamos falar sobre o outro grande jogador que a gente pode perder E que isso aí já estão dando como certa, praticamente, né, a saída desse jogador Que é o de Bitello Inclusive, informação trazida lá pelo meu amigo Diego Torbis O Bitello já foi observado no Grenal por um olheiro de um time da Rússia Não se sabe qual é o time Mas que sim, o Bitello já está sendo sondado aí por alguns clubes E o olheiro aí do time da Rússia é o principal que estaria de olho no jogador Lembrando que o Grêmio tem 70% dos direitos econômicos do Bitello E estão falando que ele pode girar na casa dos 10 a 3 milhões de euros aí Numa futura venda aí, né Que pode acontecer nessa janela ou até mesmo no final do ano O que a gente pode aí supor que possa acontecer É um time contratar ele agora Mas ele ir embora no final do ano Pode acontecer isso Não sabemos o que vai de fato ocorrer Mas é o que pode acabar acontecendo Beleza? Urzada, deixa o teu like Te inscreve no canal Vai na NTG Imports Compra a tua camisa Fica fardado aí que tu não vai te arrepender Camisa de qualidade Preço baixo Frete grátis pra todo o Brasil Tu tem mais desconto ainda usando um dos nossos cupons Ou o Noteg pra 5% de desconto em qualquer compra Ou o Comp3Leve4 Caso tu queira comprar mais camisas numa compra só Tamo junto! Valeu, gurizada Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou e fui!